Vamos fechar a janela, pô? Anda, Cris, anda. Há mais de 50 anos, eu corria pelos campos para ver o colmoio que ia para a cidade. Como podiam saber, filha e neta de gente que levava o sonho a cada lugar por onde passava e hoje estaria aqui tantos anos depois. Olha, esta fotografia é que está no Vila Aré. Quando estás a descer as escadas do Vila Aré, está em grande. Não é essa? Ou então é de espetáculo? É da mesma peça. Mas não é essa. Deve ser outra. Não é essa. Não encontro aqui outra. E que peça é? Eu não sou de ninguém. Quem me quiser há de ser luz do sol em tardes quentes. Nos olhos de água clara há de trazer as fúlgidas pupilas dos videntes. Há de ser seiva no botão repleto. Voz no murmúrio do pequeno inseto. Vento que enfuna as velas sobre os mastros. Há de ser outro e outro no momento. Força viva, brutal em movimento. Astro arrastando catadupas de astros.